Desde o ano de 2015, a Unidade Mista de Saúde de Cacoal fechou as portas. Desde então, o prédio se encontra abandonado, criando transtornos à população e até mesmo aos comerciantes das proximidades. O prédio que deveria ser utilizado para o atendimento da população, hoje, encontra-se dessa forma, abrigando usuários de drogas, até mesmo servindo de local para guardar objetos furtados e também servido como criadores de mosquito da dengue. Quem vê a estrutura do prédio pelo lado de fora não imagina a situação precária pelo lado de dentro. Paredes quebradas, vidros destruídos e até mesmo utensílios de uso de drogas espalhados para todos os lados. Revoltado com a situação, o vereador Jabá Moreira procurou a nossa equipe. É lamentável estar do jeito que está lá. Segundo, dizer que é patrimônio público sendo jogado fora. A solução para aquilo ali, até no próprio vídeo que eu fiz, eu me ofereço até para entrar com mão de obra, para a gente fazer uma limpeza. Eu acho que se gastar ali um dinheiro, dá para transferir para ali várias secretarias, que hoje está custando muito caro por mês para o nosso município. E não é só ali que está abandonado. Eu convido vocês a visitar lá o posto de saúde Luiz Moreira, que quando a administração recebeu, ele estava funcionando. O próprio teatro aqui municipal, que a gente sabe que é um problema muito antigo, da antiga semastre, e que tem que ser feito alguma coisa ali, já veio da administração passada, da anterior, mas é um prédio público também que precisa de cuidado. O próprio materno, a casa da gestante que está sem terminar ainda. Então são alguns prédios que a gente precisa que o município tome responsabilidade, que possa dizer o porquê, para quê que está no executivo. Entre toda a situação precária que nos deparamos, outra coisa que chama muita atenção são a questão de diversos arquivos e até mesmo documentos pessoais de quem nasceu, se acidentaram e até mesmo morreram, encontrados jogados ao relento no segundo piso do prédio. Aquilo ali é o SAMI do Unidade Mística. Então a pessoa que se acidentou ali em 2003, se acidentou em 99, a existência do SAMI é aquilo ali. Ali tem pessoas que morreram, então precisa de uma ficha médica de quando o cara morreu lá atrás, ou para reconhecimento, está dentro daquela bagunça lá. E aquilo ali é patrimônio público, está abandonado, inclusive tem um pouco ali, o outro restante também foi colocado dentro de uma sala lá da UPA. Então assim, eu vi que estava com todos aqueles documentos lá, mas eu até deixei sem filmar, porque eu não quis entrar, certo? Porque eu estava só e não tinha ninguém comigo e tal, vocês e a imprensa é diferente. Mas eu, se eu entrasse, depois poderia até querer me acusar aí de estar mexendo em documento público. A gente tem que se precaver, porque tem várias armações aí que estão inventando para cima da gente, para ver se pega o vereador Jabá, porque a gente está trabalhando e cobrando. Mas Jefferson, a realidade é só uma. Já imaginou-se pegar fogo aquilo ali? Com tantas pessoas, eu vi lá lamparina, nego que usa cachimbo lá dentro para aquecer pedra, dá vidro de álcool. Então assim, não é eu que estou inventando, vocês também foram. Pega fogo, queima todos aqueles documentos, acabou ali o arquivo, a história da Unidade Mesa. Isso aí não tem outro nome a se dar para isso, aliás, dois nomes. Incompetência acompanhado de irresponsabilidade. Nós iremos mostrar, a partir de agora, alguns pontos aqui do prédio da antiga Unidade Mista de Cacoal, mostrar a realidade, o local onde os usuários de drogas utilizam, para esconder objetos furtados, objetos roubados, e até mesmo para fazer o consumo da droga na qual eles adquirem. Aqui a gente percebe que já tem alguns objetos, até mesmo roupas íntimas, aqui neste local, tem extintor. E aqui dentro dessa outra sala, a gente acompanha, tem colchão que é utilizado por eles para se hospedarem aqui neste local, diversas roupas, objetos pelo chão, papel velho, uma verdadeira quantidade de lixos. E também percebemos aqui, olha, o local onde tinha fios aqui neste local, foi completamente furtados daqui, possivelmente para vender e fazer a compra de drogas para eles utilizarem aqui neste local. E percebemos que a administração municipal, as pessoas que deveriam tomar conhecimento dessa situação e tomar providências, infelizmente não fazem nada. Esta é só mais uma das obras do município que se encontram abandonadas. Hoje o local, se chegasse a ir a leilão, valeria aproximadamente 6 milhões de reais. É importante ressaltar que toda a fiação do prédio foi totalmente furtada pelos usuários de drogas que frequentam o local. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.